Todo o processo de dor, ela vem estartar pra você trabalhar um processo 100% de outras vidas, é isso? Todo o processo de dor, ele vem pra estartar um processo que está em dor em outra vida. Então não é que eu tenho que trabalhar o que tá na outra vida, eu não tenho que estar trabalhando pra trás. A gente vai evoluindo, é pra frente. Só que tem uma coisa, uma dor que me prende atrás e me impede de ir pra frente, da evolução. Este fractal que está em dor, que pode estar nessa outra vida, eu preciso cuidar dele, resgatar, tratar e tudo aquilo que desencadeou. Como é que eu vou saber que ele existe? Primeiro porque ele tem uma vibração, e aí ele vai vibrando em algum momento, essa vibração que existe em mim, embora eu não saiba, porque não tá no meu racional, ele está, tem uma vibração que uma hora acontece alguma coisa, porque é a mesma, vibra aqui, vibra aqui, na verdade é um lugar só. Estarta. Quando estarta, vem a dor, que é uma frequência. Esta dor faz eu buscar, porque tá doendo, eu quero o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que eu faço. E nesta busca, eu consigo esse resgate, eu posso conseguir esse resgate desse pedacinho que tá em dor. Tá em dor por quê? Ou porque tá ferido, e nunca entendeu nem que morreu. Tem pedaços nossos que não entendeu que morreu até hoje, viu? Tá lá na guerra ainda, guerreando. Tá lá se vingando até hoje. Por que que ele tá lá? Porque não entendeu que morreu. Por que que não entendeu? Porque nunca olhou pra isso. Nunca olhou pra essa possibilidade de vida depois daqui. Não tinha conhecimento, o que é muito normal, gente. Imagina 200, 300 anos atrás, 400 anos atrás. Não tô falando de tanto mais pra trás, não. Era na machadinha ainda. Então, quer dizer, é um outro tempo muito diferente da consciência que a gente tem hoje. E aí, isso pode ser uma coisa. Ou por vingança. Então, isso a gente explica também. Então, imagina assim, ó. Uma pessoa que tinha uma terra. Ah, minha terra, minha terra. Ela não consegue desapegar daquilo. E alguém foi lá e tomou a terra dela. Não tomou, comprou. Mas, na vingança dela, tomou. Aí, tem um prédio já e ela tá apazanando todo mundo que tá naquele prédio. Porque ela encasquetou com a terra dela. Por ignorância. Por apego. E por que por apego? Por inconsciência. E esse apego impede a própria evolução. Então, ela tá guerreando. Por vingança. Ah, ele me matou e agora eu vou ficar me vingando. Ou ele matou, ou ele roubou a minha mulher. Vou ficar me vingando eternamente. Então, o que que eu quero dizer? Isso fica em dor. Ou porque não sabe, ou porque tá escolhendo ficar naquele inferno. Quando a gente vai trabalhar isso, existe o ganho de consciência. Porque quando eu entendo que a mulher não é minha, tem a evolução dessa consciência. É isso que eu tô falando. Então, não é pra eu trabalhar pra aquela dor passada. É pra eu trabalhar pra evolução. Mas eu preciso capturar aquilo que está em dor. Levar consciência pra aquele pedocinho. E a gente tem centenas. Porque pra gente chegar nesse nível de consciência, inteligência, intelectualidade que o ser humano tem hoje. A gente vem existindo milhares de anos. Então, eu trabalho esses fractais levando consciência, tratando tudo aquilo que ele vai desencadeando em nós para a evolução. Então, eu não trabalho para trás. Eu trabalho para frente. Mas eu preciso trabalhar e resgatar coisas de trás que estão me impedindo de evoluir. Então, a minha ignorância, a minha vingança, o meu medo exagerado. E tudo isso é um trabalho de consciência, inclusive daqueles pedacinhos. Então, quando eu ganho consciência hoje, eu dou consciência para os meus fractais. A gente estuda isso também lá dentro. Mas imagina assim, ó. Então, eu sou o sol central que ilumina toda essa galáxia. Eu sou o deus desses pedacinhos. Eu, minha consciência, entendeu? Eu, meu mental superior. Não eu, meu ego. Meu ego é mais um pedacinho. Quando eu acesso esse mental superior, que a gente trabalha isso dentro da metodologia, eu começo a iluminar. Então, quando eu vou dando consciência para os meus pedacinhos, eles evoluem. Porque nenhum criador, nenhuma criatura quer deixar de existir e nenhum criador quer se desfazer das suas criaturas, da sua criação. Então, é um processo de amor, entende? Então, por que a gente encara? Para resgatar o nosso pedacinho que está em dor.